Bem-vindo, Leão. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 26 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Saudações, Léo. Hoje, o Cosmos convida você a refletir profundamente sobre seus relacionamentos e sua energia vital. O alinhamento planetário destaca a importância da autenticidade e da paixão em suas interações. Se você acha que falta brilho ou entusiasmo em algum relacionamento, é um bom momento para dar nova vida e otimismo às suas conexões. O universo lembra que a qualidade da energia que você traz para cada situação define os resultados que você obterá. Hoje, é crucial manter uma atitude positiva e lúdica, atraindo assim experiências e pessoas que ressoem com o seu verdadeiro vibrante. Você pode se encontrar em um lugar de desordem ou caos, mas não tema. Esse distúrbio é um sinal de transformações significativas que estão acontecendo. Nesses momentos de incerteza, é fundamental que você se enraize. Passar um tempo ao ar livre e praticar exercícios físicos pode ajudá-lo a ancorar as energias e limpar a mente. Alimentos naturais e hidratação adequadas serão seus aliados para manter um estado físico e emocional equilibrado. No nível emocional, é um dia para abandonar as expectativas e abraçar o fluxo da vida. Lembre-se, não são as situações, mas as expectativas que muitas vezes levam à decepção. Aceite as circunstâncias como se as tivesse escolhido, liberando assim qualquer ressentimento ou frustração. Essa aceitação permitirá que você veja as oportunidades de crescimento e aprendizado em cada experiência. Por fim, o dia de hoje te chama a fortalecer o relacionamento mais importante, aquele que você tem consigo mesmo e com a sua essência espiritual passe algum tempo meditando ou apenas ficando em silêncio consigo mesmo. Cada momento de introspecção aproxima você de sua verdadeira natureza e fortalece sua conexão com o universo. Lembre-se, Leão, que cada dia traz consigo uma lição e uma bênção. Confie no processo e na sua capacidade de se adaptar e prosperar, não importa o que a vida lhe ofereça. Mantenha seu coração aberto e seu espírito pronto para receber todo o bem que está destinado a surgir em seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – O Sol A carta do sol aparece com destaque na sua leitura de hoje, Leão. Esta é a sua carta, representando alegria, vitalidade e a energia positiva inerente à sua natureza. O sol traz clareza e iluminação para qualquer situação. Espere um avanço ou revelação significativa que levantará seu ânimo e trará uma sensação de liberdade e felicidade. Esta carta sugere que você receberá notícias animadoras que o farão sentir-se exuberante e despreocupado, como uma criança que experimenta uma alegria ilimitada. Carta 2 – As de Paus O As de Paus significa novos comércios e oportunidades repletas de potencial. Hoje, você pode se sentir inspirado para iniciar um novo projeto ou seguir uma paixão que vem considerando há algum tempo. Este cartão incentiva você a aproveitar o momento e abraçar a emoção deste novo empreendimento. Quer se trate de um empreendimento criativo, de uma nova oportunidade de emprego ou de um objetivo pessoal, a energia está pronta para ação e sucesso. Carta 3 – Oito de Espadas Link O Oito de Espadas geralmente indica uma sensação de aprisionamento ou de estar preso em uma situação desafiadora. Porém, sua presença em sua leitura sugere que essa fase está chegando ao fim. Você está prestes a se libertar das restrições que o impedem. Preste muita atenção a qualquer comunicação ou mensagem que você receber hoje, pois elas podem conter a chave para sua libertação e alívio desses fardos. Carta 4 – O Enforcado O enforcado representa um período de espera, sacrifício e de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Hoje, você pode sentir que está num estado de limbo ou que as coisas não estão progredindo tão rapidamente quanto você gostaria. No entanto, esta carta aconselha você abraçar essa pausa e usá-la para obter insights. Uma mudança de perspectiva pode trazer novas soluções para velhos problemas. Confie que esta interrupção temporária é necessária para o seu crescimento a longo prazo e que em breve levará a uma resolução positiva. Carta 5 – Cavaleiro de Ouros O Cavaleiro de Ouros traz uma mensagem de trabalho árduo, responsabilidade e progresso prático. Hoje, você é incentivado a permanecer focado e diligente em seus esforços. As recompensas de sua perseverança estão no horizonte. Esta carta geralmente sugere estabilidade financeira ou a realização de uma meta de longo prazo. É um lembrete de que um trabalho constante e consistente levará a resultados substanciais e gratificantes. A leitura de hoje para Leão destaca uma jornada desde a sensação de estar preso até a experiência de alegria e liberdade. A carta do sol traz iluminação e felicidade, significando que boas notícias e avanços estão a caminho. O As de Paus inspira novos começos, encorajando você a dar passos ousados em direção às suas paixões. O Oito de Espadas revela o fim de um período de aprisionamento, sugerindo libertação e alívio. O Enforcado aconselha a paciência e uma mudança de perspectiva, enquanto o Cavaleiro de Ouros ressalta o valor do trabalho árduo e da perseverança que levam à estabilidade financeira e ao sucesso. Abrace as energias do dia, Leão, e aguarde as emocionantes mudanças e oportunidades que virão. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, o universo chama você para dar atenção especial à sua relação com o dinheiro. Se você sente que suas finanças estão um pouco estagnadas, é o momento ideal para avaliar seus hábitos e crenças relacionados à abundância. A chave é manter uma atitude positiva e aberta. A energia que você projeta em relação ao dinheiro desempenha um papel crucial naquilo que você atrai. Concentre-se no que você quer e não no que teme, e verá como as oportunidades começam a fluir. A sorte sorri para você de maneiras inesperadas hoje. Você pode receber notícias surpreendentes relacionadas a um investimento ou projeto em que está trabalhando. Confie na sua intuição quando se trata de tomar decisões financeiras. Às vezes, um pequeno risco calculado pode trazer grandes recompensas. Mantenha os olhos abertos e não subestime os sinais do universo. É um bom dia para revisar e reorganizar suas finanças. Uma abordagem estruturada e organizada o ajudará a ver claramente onde você pode fazer melhorias. Considere fazer uma lista de suas metas financeiras e desenvolver um plano de ação detalhado. O estabelecimento de prioridades permitir-lhe avançar de forma mais eficaz em direcção à estabilidade econômica que deseja. Se você está pensando em mudar de carreira ou em uma nova fonte de renda, hoje é um ótimo dia para explorar essas opções. As estrelas estão alinhadas para favorecer movimentos ousados na área financeira. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e explorar novas oportunidades. A sorte está do seu lado e as estrelas sugerem que você poderá encontrar algo que não esperava, mas que tem grande potencial de sucesso. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de maio são 39, 26, 35, 22, 41, 17. Amor diário Na esfera amorosa, hoje é um dia para refletir sobre a paixão e a energia que você traz aos seus relacionamentos. Se você sente que um relacionamento se tornou rotineiro ou carente de emoção, é o momento perfeito para revitalizá-lo. A energia positiva e divertida que você projeta pode fazer maravilhas para fortalecer os laços emocionais com seu parceiro. Lembre-se de que a atitude e a energia que você traz para o relacionamento são essenciais para manter o amor vivo e vibrante. Se você é solteiro, hoje é um bom dia para atrair alguém especial. Seu carisma natural e energia contagiante estão no auge, fazendo com que outras pessoas se sintam atraídas por você. Não hesite em mostrar seu verdadeiro eu e ser autêntico. As pessoas que são atraídas pela sua energia genuína serão aquelas que realmente valem a pena. Mantenha uma atitude aberta e positiva e deixe o universo fazer o resto. Também é importante abandonar quaisquer expectativas que você tenha sobre como as coisas deveriam ser no amor. Expectativas não atendidas muitas vezes levam à decepção. Em vez disso, permita que os relacionamentos evoluam naturalmente. Aceite as pessoas como elas são e valorize cada momento compartilhado. Essa atitude permitirá que você desfrute mais plenamente das conexões emocionais. Para quem está em um relacionamento, podem haver desafios, mas são oportunidades disfarçadas. A chave é uma comunicação aberta e honesta. Expresse seus sentimentos e ouça seu parceiro com empatia. Tempos difíceis podem fortalecer seu relacionamento se ambos estiverem dispostos a trabalhar juntos e apoiar um ao outro. No trabalho. No local de trabalho, hoje é um dia para focar na sua capacidade de liderança e visão de longo prazo. Se você sente que está perdendo foco, reserve um momento para reavaliar seus objetivos e estratégias. Clareza mental e foco renovado podem levar você a novos níveis de sucesso. Mantenha sua energia elevada e positiva e você verá como seus esforços começarão a dar frutos. A chave para o sucesso hoje é manter-se organizado e focado. Faça uma lista de suas tarefas e prioridades e aborde cada uma delas com determinação e confiança. Evite distrações e mantenha os olhos no objetivo. Sua capacidade de ter uma visão geral e planejar o longo prazo lhe dará uma vantagem significativa sobre os desafios que possam surgir. Hoje é um bom dia para trabalhar em equipe e colaborar com seus colegas. A sinergia criada ao combinar seus talentos e habilidades com os de outras pessoas pode levar a resultados surpreendentes. Não subestime o poder da cooperação e do apoio mútuo. Juntos, vocês podem alcançar coisas que seriam impossíveis de alcançar individualmente. Se você está considerando uma mudança de carreira ou uma nova oportunidade de emprego, hoje é um bom dia para explorar essas possibilidades. A energia cósmica está a seu favor, favorecendo movimentos ousados e decisões importantes. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e ir atrás dos seus sonhos. O sucesso está ao seu alcance se você confiar na sua intuição e tomar medidas decisivas. Saúde Em relação à sua saúde, hoje é um dia para focar no bem-estar integral. É importante que você reserve um tempo para conectar sua mente, corpo e espírito. A meditação e o tempo na natureza podem ajudá-lo a encontrar o equilíbrio tão necessário. Sua energia precisa estar ancorada e equilibrada para que você possa enfrentar os desafios diários com força e clareza. Preste atenção à sua dieta e certifique-se de comer alimentos frescos e naturais. Evite alimentos processados e opte por aqueles que lhe fornecem a energia necessária para se manter ativo e saudável. A hidratação é fundamental, por isso beba bastante água para manter o funcionamento ideal do seu corpo. Considere também fazer um pequeno jejum intermitente para desintoxicar seu sistema. O exercício regular será seu melhor aliado hoje. Quer seja uma caminhada ao ar livre, uma sessão de yoga ou uma rotina de exercícios mais intensa, manter o corpo em movimento ajudará a liberar o estresse acumulado e a manter o foco. O exercício não beneficia apenas o seu corpo, mas também a sua mente, ajudando você a pensar com mais clareza e a tomar melhores decisões. Lembre-se de que o descanso é igualmente importante. Certifique-se de dormir o suficiente e permita-se momentos de relaxamento ao longo do dia. O descanso adequado permitirá que você recarregue as energias e esteja na melhor forma para enfrentar os desafios que surgirem. Mantenha um equilíbrio entre atividade e descanso para garantir um bem-estar abrangente. Família e amigos A nível familiar, hoje é um bom dia para estreitar laços e criar memórias significativas com os seus entes queridos. A energia positiva que você traz para as interações familiares terá um grande impacto na atmosfera geral. Se houve tensões ou mal-entendidos, hoje é um excelente momento para abordá-los com empatia e compreensão. A comunicação aberta e sincera é fundamental para resolver qualquer conflito. Reserve um tempo para ouvir seus familiares e expressar seus sentimentos de forma clara e respeitosa. Ao abordar os problemas com uma atitude construtiva, você pode transformar as tensões em oportunidades para maior compreensão e conexão. Passar bons momentos juntos, seja através de atividades divertidas ou simplesmente compartilhando uma refeição, pode fortalecer os laços familiares. As experiências partilhadas criam memórias duradouras e reforçam o sentimento de pertença e apoio mútuo. Certifique-se de valorizar e aproveitar esses momentos especiais. Hoje você pode descobrir novas maneiras de apoiar e cuidar de seus entes queridos. Pequenos gestos de gentileza e consideração podem ter um grande impacto em suas vidas. Seja oferecendo ajuda em uma tarefa cotidiana ou simplesmente sendo um bom ouvinte, seu apoio incondicional será apreciado e valorizado. Compatibilidade Hoje, sua compatibilidade é especialmente alta com Ares e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua energia dinâmica e paixão pela vida, o que pode levar a interações emocionantes e enriquecedoras. As conversas com Ares podem ser particularmente estimulantes, pois ambos gostam de desafios intelectuais e debates apaixonados. A conexão com Sagitário pode ser igualmente gratificante, com o amor que compartilham pela aventura e pela exploração. Com Gêmeos e Libra, os signos de Ar, você também pode encontrar grande harmonia. A comunicação fluida e as ideias criativas que esses signos trazem podem complementar sua energia de uma forma maravilhosa. As conversas com Gêmeos podem abrir você para novas perspectivas e abordagens inovadoras, enquanto Libra pode ajudá-lo a encontrar equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos. Touro e Escorpião, embora sejam signos de terra e água, respectivamente, podem oferecer uma base sólida e profundidade emocional que pode equilibrar sua energia de fogo. Touro pode lhe fornecer estabilidade e apoio prático, enquanto Escorpião pode ajudá-lo a explorar suas emoções mais profundas e a se transformar em um nível mais espiritual. Lembre-se de que cada signo tem algo único para trazer a sua vida. O segredo é estar aberto a essas diferenças e aprender com cada interação. Compatibilidade não se trata apenas de semelhanças, mas também de como as diferenças podem se complementar e enriquecer sua experiência de vida. Sua cor da sorte hoje A cor que hoje te traz boas energias é o laranja. Esta cor vibrante e quente reflete sua energia e entusiasmo e pode ajudá-lo a se manter positivo e motivado ao longo do dia. Incorpore essa cor em suas roupas ou ambiente para atrair vibrações positivas e revitalizantes. A frase do dia Eu libero todas as expectativas e permito que a vida flua naturalmente. Abraço a jornada e deixo as coisas acontecerem no seu próprio ritmo. Essa frase lembra a importância de se desapegar e confiar no processo, permitindo que as experiências te guiem em direção à sua melhor versão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!